Vai no meu outro vídeo, é cacau, hoje eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. E aí 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 é que o tali se prende belb kg? mereka não pute as curvas ele não vai embora eu não vou gente dizendo senhora o tali se derrcou o tali que sou 엄마 o tali não vai embora inos fracas foi louc HDR não fui perto da morte o tali quando seu vivo Não, 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 não. Como não é exicção tranquila? Os pais sa косve aqui? Eu vou cuidar de mim. Os pais saamiciam. Não é측 política. Vamos villain. Legal conservative. forces ganhar e ir Governor & Watermore. Nafi, quemKeep it? Therefore Moutar, você não sabe!! Não seria o meu amido que jogar Moutar Não não kita outra dalensia Não, 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 não. Em carri, não vende também, não vende o trabalho, não vende 왜 seja necessário? Asta'fu, não é? Estou a fazer isso aqui, vamos lá! Mugoutari, não é? A gente fala sem que teve que pedir! Não é mas, não é mas. Nós não somos eles. O que é que eu faço ele? Aqui que eu falo que eu falo que tem como um cara a séria. Todos os outros idiomas. A gente se vê que não é assim que estou falando! Não é? Não, não é? Asta'fu, não é? Não, é? Eu falei isso. Não é? Eu falo que estou fazendo isso aqui, eu falo que estou fazendo. Não se fome logo se está com o meu pai. É assim que ele é envia-me alguma coisa. Será que ela vai falar que ela vai falar. É que eu fiz ela porque ela vai falar da minha casa. Ela vai me fazer isso até que eu fôrida agora. Seguiremos, não me esqueçamos que não é só com você. Eu vou rirar a música. Eu não vou a ver agora. Não vai ficar com a fé. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não esses mais nesses mais sencaldas se tornam apenas todos os comentários. Vamos lá. É isso aí eu não vou falar. Não vamos lá. Comissaria? Comissaria? Sim, ela só deu. Esses são diferentes, né? Se ela disseram o dinheiro. Ela não tem que fazer a diferença de que não fosse, na verdade? Vê lá o melhor, Donnevam. mas é o que você quer, você quer, calhar, para você você quer, calhar e se machucar se você quer. mas eu vou dizer que tu não é! Sim! Nafi, não vou falar Nafi? Não vou falar Nafi. Não vou falar Nafi? Sim, não vou falar Nafi. Agora, você está aqui? Não vou falar Nafi, né Nafi? Eu não vou falar Nafi, né Nafi? Eu não vou falar que eu não vou falar nafi. Porque o dia não vai falar nafi, Então eu gostaria de você, meus amigos, que eu te ando aqui. Eu te ajudaria, eu te e você abraçava. Eu te aprendi com a nossa questão. Eu te amo agora que eu não aprendi. Eu te amo primeiro e eu antes. Eu te amo quem estava.